Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, nós iremos para o desafio do like E o desafio do like de hoje galera, é deixar o like rápido nos comentários e comentar Bebê Dragão Vou contar até 5, deixa o like e comenta Bebê Dragão, vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, parou, quem conseguiu o like do Bebê Dragão venceu E agora galera, estou aqui em um jogo diferente também de dragões Eu joguei há pouco tempo, uns 2 dias, um jogo de dragão E esse é o jogo dos Bebês Dragões A gente já começa com 2 Bebês Dragões, estão esses 2 aqui galera Eu gostaria que vocês dessem o nome para os 2 Como que seria? Eles tem cara de que galera? São bem pequenininhos, ainda são bebês E eu já vou mostrar como é que funciona o jogo aqui Comenta aí o nome dos 2 que eu vou ficar muito feliz Então galera, basicamente a gente tem que no primeiro nível que a gente está aqui Temos que destruir os morangos para alimentar os nossos Bebês Dragões Que eles se alimentam de morango Então vamos lá, vamos destruir esse morango para ganhar habilidade Vamos lá, eles vão me ajudando Muito bem Bebês Dragões Vocês vão me ajudando a destruir esse morango gigante Para vocês comerem né, que eles gostam muito de morango E ganhar habilidade Depois do level 5 a gente vai passando para o próximo Tem uma parte lá que eu não sei nem quando é que a gente vai passar Mas tudo bem Opa, destruímos um, vamos lá Próximo, vem Bebês Dragões Vamos aqui destruir esse morango gigante Vamos lá E pegando aqui as habilidades Vamos logo, eu ainda estou no level 1 e tenho 10 de moedas Dá para a gente comprar outros Bebês Dragões também Depois eu vou ver como é que funciona Vamos pegando Opa, beleza Esses aqui não são meus, são de outros A gente começa com esses daqui Depois pode comprar mais Bebês Dragões Vamos lá Pegando aqui Opa, vamos Pegando as habilidades todas Olha, eles são fortes galera Eles acabaram de chocar do ovo E já conseguem comer um morango gigante inteiro E eu ajudo também né galera Porque eu gosto de morango né Então todo mundo aqui fica feliz Vamos ver aqui ó No Shop dos Ovos tem aqui Ah, tem esse aqui de 25 Mas 25 o que? Eu não sei Mas eu posso comprar também Nossa, olha esse morango gigante Esse morango é enorme Vamos ajudar aqui Vamos destruir ele Ajudem Ajudem Vamos destruir o morango enorme aqui Todo mundo aqui Todos os dragões estão se reunindo aqui Para poder destruir esse morango gigante Eu pensei que aquele morango era gigante Mas esse daqui é muito enorme Muito enorme Muito gigante Giga Ultra Blaster Morango Vamos lá Eu até Cadê os meus dragões? Os meus bebês dragões Eu até me perdi Que são todos iguais Que a gente nem sabe qual é o nosso Será que eles evoluem? Ficam gigantes? Não sei Talvez sim, talvez não Porque são bebês né Eles tem que crescer Então vamos lá Vamos lá Aê Passei de level Level 2 Ganhei 30 negócios 30 negócios Não sei porquê Ah tá 30 Então Olha aqui Temos dois bebês dragões E agora eu vou comprar mais um Um ovo E vou ter o terceiro bebê dragão Legal Vamos ver Opa Basic Fire É outro Então tem um 3 agora Ó Cadê? Como é que faz? Dragons Tem um 3 Vou usar ele também Use Agora eu tenho um 3 Olha Tenho 3 bebês dragões Vamos pegar esse morango gigante Bebês dragões Vamos nos alimentarmos Porque nós já estamos no level 2 Vamos lá Consegui bastante força Porque morango Dá bastante energia Para vocês se tornarem Dragões gigantes e fortes Aqui tem dois dragões de fogo E um dragão de combate Eu acho né Deixa eu ver o que que é Esse dragão de fogo Esse daqui de que? Basic Speed Drag Basic Fire Ah não Esse daqui galera É o Tem um dragão veloz E dois dragões de fogo Ok? Então vamos lá Da próxima vez Eu vou tentar pegar Um ovo de dragão raro Que é 150 Eu peguei um comum Que é esse que a gente já vem Mas é legal ter Três dragões Para ajudar A passar mais rápido De level né Eu espero que sim Vamos lá Pegar Opa Pegando as habilidades Vamos lá Pegando Beleza E vamos passar de level Será? Aê Boa Boa time Vamos ver Vamos ver Tem esse aqui Esse pequenininho aqui Esse aqui é rapidinho né Nós somos fortes Ei Esse 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 Morango é meu Pegaram meu morango Vamos Vamos quebrar esse aqui também Vamos lá Bebês dragões Vocês são fortes Vocês são fortes Muito fortes Ah tá aqui ó 35% para passar para o level 3 Eu não tinha visto ainda Eu sou novo no jogo galera Então eu vou descobrindo junto com vocês Como é Só sei o básico né 40% Uhul Ali Um ovo gigante Quer dizer Um Morango gigante Vamos lá Vamos destruir esse aqui Esse é nosso porque somos fortes Juntos Somos mais fortes Que todos Juntos somos A equipe velhote Vamos lá Vamos passar de level Vamos passar de level E conseguir Bastante moedas E aqueles pontinhos ali Que eu não sei como é que chama Mas tudo bem Ah será que eu consigo comprar Uma nova ferramenta Talvez sim Porque esse martelo Tá ruim né Eu vou ali no shopping Tem um shopping aqui Já já vejo quanto é que é Que pode ter novas ferramentas Para ajudar Porque esse martelo aqui de pedra Já não tá com nada galera Ele demora muito Para Para Quebrar esses morangos gigantes Vamos lá E Aê Bora ver aqui no shopping O que que vende Ah não Acho que Ah são as gemas Os dragões raros Eu queria uma ferramenta nova Não vende não É Acho que não Mas tudo bem Podia vender né Tem um shopping ali Mas acho que Será que é o mesmo Eu vou ali já já ver Deixa eu só pegar esse morango aqui Vamos pegando os morangos Para a gente passar para o level 3 Lá 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 Aê Deixa eu sair nesse shopping aqui Fiquei curioso Vamos bebês Dragões Aqui Será que é o mesmo Ah achei O que eu queria Nossa tem uma panela Aqui tem uma frigideira Tem esse negócio aqui É o Martelo da lua Custa 150 Tem quanto? 185 Acho que eu vou comprar o martelo da lua Porque eu acho que ele vai ser mais forte né galera Deixa eu ver Se eu tenho algum que custe 185 Vamos ver 45 150 500 Então Eu vou com o Martelo da lua mesmo Agora eu estou com o martelo Cadê o martelo da lua? Eu não estou com o martelo da lua Estou equipado com o martelo da lua? Não estou vendo Acho que eu não equipei Pera aí Deixa eu equipar ele aqui Equipar Pronto Agora eu estou com o martelo da lua Aí sim Olha aí galera Tem uma lua ali Está vendo? Na ponta Vamos lá bebês dragões Agora eu estou forte Nós iremos passar para o level 3 Mais rápido possível Vamos Ya Ya Ele dá 8 de dano Olha aí Bem rápido Nossa bem rápido A gente vai passar rapidinho Vamos Vamos pegar os maiores Morangos Que isso? Uma raposa A raposa A raposa Ai E agora? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Vamos vencer a raposa Vamos passar de level Vencendo as raposas Bora bebês dragões Ajude Ela está tentando me atacar Vamos vencer essa raposa Ya Ya Vamos vencer Vamos vencer Lá 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 Vamos vencer As raposas do mal Vencemos Aê Passamos de level Level 3 Muito bem bebês dragões Vocês são muito fortes Olha toda a raposa Sumiu Raposa sumiu Ficou invisível Vamos lá Eu posso inclusive Comprar outro dragão Na verdade Eu acho que eu vou comprar Para ficar com 4 dragões O que vocês acham? Porque se eu for esperar Conseguir 150 Vai demorar demais É Vou comprar outro dragãozinho Vamos lá Quero outro Oba Mais um Posso comprar outro Nossa agora eu vou ter Olha Olha o que eu consegui Nossa galera Agora eu tenho 5 dragões Vamos ver aqui 5 dragões Olha esse Que legal Eu tenho 5 dragões Será que pode usar os 5? Acho que sim Vamos ver Nossa Olha isso galera Eu tenho 5 bebês dragões Agora Que legal Vamos lá Nossa olha o morango gigante Vamos ajudar Vamos ajudar Morango gigante Vamos vencer o morango gigante Nem peguei Passei para o level 4 Que rápido Morango gigante É a melhor coisa que tem Agora eu tenho 5 bebês dragões 5 bebês dragões E eu posso comprar o sexto Eu vou comprar o sexto Também Vamos Vamos ficar lá Com um monte de dragão Aê Mais um Agora deixa eu usar também Cadê Dragons Agora eu tenho Será que não pode Pode usar sim Olha isso Muitos bebês dragões Eu sou o papai dragão Eu estou cheio de bebês dragões Galera Qual o seu preferido Comenta aí nos comentários E agora Para colocar nome neles Vai ficar bem mais difícil Porque São muitos São muitos Cadê Eu quero Um morango gigante Porque agora Para alimentar Esse monte de bebê dragão Galera Vai ficar difícil Porque Um moranguinho desse Não dá para 6 bebês dragões 6 bebês dragões São muito famintos Vamos lá Cadê a raposa Será que eu sou O que tem mais dragão Aqui eu tenho 6 bebês dragões Vocês tem quantos Olha Eles me seguem Eu estou muito orgulhoso Dos meus bebês Vamos Vencendo os morangos Ê Ih Olha É muito rápido galera Eu quero é um morango Daquele gigante Porque né Eu tenho que passar Para o level 5 Para ir para aquela Outra parte Vamos lá Vamos que vamos Aqui Se aparecer um daquele Morango gigante A gente passa de level Rapidinho galera Rapidinho mesmo Agora só tem uns pequenos Ah Os pequenos demoram Um tanto Eu quero pelo menos Um gigante Seria tão mais fácil Vamos ver Vamos beber dragões Em busca dos Morangos gigantes Enquanto a gente Não acha um gigante A gente fica Com os pequenininhos Aqui Aê Boa Ali tem um gigante Ali vamos em busca Daquele gigante Já estão indo Para aquele lá Pera Eu estou aqui Com minha tropa Que vai Acabar com esse morango Em um segundo Vamos lá tropa Ya Boa Olha aí Em um segundo Acaba rapidinho Boa Boa Aê Muito bem Ali tem outro Ali tem outro gigante Ali vamos A gente só vai pegar Os morangos gigantes Vamos Bebês Os bebês estão me seguindo E eu estou com O martelo da lua Inclusive Eu já poderia Não poderia trocar Porque é 500 Olha aí galera O morango gigante É muito rápido Aqui ó Só tem dragãozinho Faminto Depois eu quero saber O que que vai Para aquele outro lado Ali Vamos ver Aonde que tem Mais um gigante Aqui Eu só quero passar Ali Outro gigante Outro gigante Vamos É meu esse Sai Sai Vem bebês Nossa Aquele ali tem 5 Não tem 4 Vamos que vamos Aqui Vamos pegando aqui Level 5 Aê Boa Chegamos Chegamos aqui Na segunda parte Do level 5 Que a gente tem Que pegar o que Bananas É isso mesmo Bananas Aqui Ah e agora Eu vou finalizar Galera o vídeo Já passei Pro level 5 Vou finalizar Comprando mais Bebês dragões Porque eu tenho 62 Gemas Então eu consigo Comprar mais Deixa eu tentar Não custar Nada Aí Vamos lá Vamos comprar aqui Egg shop Buy Buy again Ah não dá mais E agora eu fiquei Com quantos Vou finalizar aqui o vídeo Com quantos bebês dragões Que eu já perdi até a conta Galera São muitos Bebês dragões Vamos ver Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 8 bebês dragões Olha isso Não 8 não É 8 mesmo Então agora Olha aí A minha creche Eu fico no meio E Aqui está o nosso Super Conjunto Nós somos Invencíveis Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Tchau